Há, te fudei. Eu acordei na live dele. Eu acordei com a live dele e ele vai errando. Tá mesmo na comunidade. Alguém assumiu! Eita, caralho! Eu, todo desgredado. Eu faço agora. Ele, não, relaxa aí que eu vou jogar mais um pouquinho. Ah, beleza. Fui ali, me ajustei e vim pra cá. Tem uma coisa que eu tô ignorando. Tem uma coisa que eu tô ignorando. Vou procurar. Não, olha. Tipo esse aqui. Como é que eu chego nesse aqui? Pela direita Pela direita Só um minuto Rapaz, caiu um pé d'água aqui Eu sou o Otário Pegue no compasso Pegue no bumbum Pegue no compasso Pegue no compasso Pegue no compasso Logo o que o Kawaii Pegue no compasso O que é isso? O que é isso? Mas eu venho lembrando aos poucos Eu tenho uma lembrança bem geral Pra onde ir Algumas coisas sobre o que fazer Mas... Minúcias de coisas essas pra pegar Eu não lembro de tudo não Porra que esse negócio chato Velho, odeio essa aurinha que me transforma em Coelho Rosa Só não deu mais que a mãozinha Não deu mais a mãozinha O que é isso? O que é isso? E eu tenho uma curiosidade Pelo que a minha parca memória me lembra Eu sei que a última coisa que eu descobri nesse jogo Foi o Bombergo Vermelho Que tudo mais delas Eu sabia que existia Desde que eu me conheci por gente Mas eu nunca sabia como pegar É um monte de coisa que eu era Tô foda! Tô foda! Isso aqui eu acho muito legal pra esse jogo. Quem já jogou já sabe, quem não jogou vai saber daqui a pouco. Então é uma gadget muito legal aqui nessa dungeon sobre o chefe. Tô foda! Tem que pegar uma armadura logo, velho! Esse negócio de ficar tomando dois de dano tá muito ruim. O que? Não! Acho que tá muito legal pra tu. Só tem até quatro. A espada. Cobra V-Caveira! Cobra Scumboni. Tô foda! Cobra Scumboni! Tô foda! Cobra Scumboni! Só tem até quatro. Por quê? Vou ficar sem a dica de bloco. Aí, essas coisas que o Bruno me disse eu não sabia. Eu não usi uma mágica pra nada nesse jogo. Muito bacana isso, eu não sabia. Eu tenho que jogar uma mágica nos bichos e virar alfados. Será que eu não agarcei alguma coisa? Vira outro bicho. Que não vira mais tarde. 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 Faz boas com o hit só. Tem pauzinho. Ô droga. Caralho, esse negócio tá tendo muito life. Que não vira mais tarde. Cato. Que não vira mais tarde demais. Não vira mais tarde demais. Cato. Né, eu tô indo aqui. Viva no último lado. Que grandeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Você pode pegar isso? Eu vou pegar isso? Você pode pegar isso? Você pode pegar isso? Sim, exatamente. É o que eu pretendo fazer mesmo. Pronto. Agora vamos ver como é que a gente vai pegar... É, está só um pedão de gelo. Aquela porcaria de escrota. É, está só um pedão de gelo. Ou seja,hte que grande vocês vão gerar! Tá bem! Que profissional é boa! Nições e conquistadores! E aí 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 O que falta de item E aí E aí E aí Seis, sete, oito Seis, sete, oito Seis, sete, oito Cinco, seis, sete Eu sei que falta o cajado que bota bloco Vamos ver qual oito que falta depois desse Espera aqui E aí Agora você me dá Meu Agora você me dá coisa nessa E aí E aí Então O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas isso é massa de Zelda, pô. É o que eu reclamo de Ocarina of Time. Ocarina não te dá essas possibilidades de você trocar. Ir num lugar de um, num lugar de outro. Mais difícil. Quero mais... Umas flechas. Umas flechas nas ruas. Umas flechas. Umas flechas. Umas flechas. É, eu lembro do cajado. Não lembro qual o último item. Os traços. Apenas o cajado. O que é isso? Umas flechas. Umas flechas. Umas flechas. O que é isso? Umas flechas. Fada Macedo! Qual agenda é você? Perfeito"... Mais bombinha. Ah! O cajado é azul! Eu nunca usei o cajado azul Mas verdade, é o cajado azul. Ah tá, tudo bem, então PODIDO! FABAS PODIDO! Faba Macedo! Ah, dá aquela respirada que essa dungeon eu não gosto. Opa! AAAAAH ESQUELETO! Fábio, você pode sair daquela forma? Beste, você pode sair daquela forma? Você pode sair daquela forma? Tô com certeza! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ok, aqui depois Ok, aqui depois O que é que mata esses caras mesmo? Acho que ele é com bomba. Eu esqueci como é que mata. Eu sei que você tem que bater com outra coisa depois, mas... Ah, o bumerangue. Eu tentei bom, mas não estou conseguindo. O bumerangue serve. É que eles dão um bumerangue... Mas eu perco o suficiente. É que não vai ficar. Não vai ficar. Meu deus, um sariguei. Tem uma chave aqui. Ah, tá bom. Ah, aqui tem. Ok. ... O delay ficou um pouquinho maior. Estava bem seguro de ter usado um squaring. Um esfumado. Os dois corrigos começam com um traça. Um dos corrigos começam a se sentir de verdade, um dos corrigos. Um dos corrigos começam a sair. Um dos corrigos começam a sair. Eihê, um dos corrigos começam de ver, Oh, um milhão de anos depois, um frame drop. Ai, pega a porra do item! Cara, eu odeio esse bicho, velho! Não! Não, não, não! Ok. Agora começou a pitar o frame drop várias vezes. Agora vai começar a dar merda. Daqui a pouco eu já vou ter que parar de transmitir. Eu acho que vou ter uma corrida. Não, não! Eu vou ter uma corrida. Eu vou ter um pequeno time para o progresso. É isso aí. Ele vai ter uma corrida. Eu não vou ter que ir para a próxima. Eu vou ter que ir para a próxima. Eu vou ter que ir para a próxima. Fácil! O que é isso? Tô viajando aqui agora. Não, porque a conexão tá começando a ficar ruim. Daqui a pouco eu vou começar a dar frame drop, daqui a pouco eu vou começar a ficar transmitindo em Photoshop, em PowerPoint. Pode, mas eu não vou parar. Que burro. Dá zero pra ele! Para não dar totalmente demérito nesta Dungeon. Ela está uma coisa massa. Aqui você usa muita arma! Você tem que ter os recursos para poder fazer as coisas. Ah, não! Coelho rosa, não! Estou falando? Travou para mais alguém aí? Você vai morrer de um bumerangue? Tô nem aí pra você. Falei que você ia morrer de um bumerangue? Beleza. Ah, que bom! Eu acho. Eu acho que você ia morrer de um bumerangue. Tão tranquilo. Tô usando o Shabasca? Eu acho que você ia morrer de um bumerangue. Eu acho que você ia morrer de um bumerangue. Eu acho que você ia morrer de um bumerangue. Eu acho que você ia morrer de um bumerangue. Eu acho que você ia morrer de um bumerangue. Eu acho que você ia morrer de um bumerangue. Eu acho que você ia morrer de um bumerangue. Eu acho que você ia morrer de um bumerangue. Eu acho que você ia morrer de um bumerangue. Ok, talvez meu IP está cheio. Life as minhas falhas me seguram. Tá. Quanto seu cara me tirou? Foi dois ou três? Não estourou. Caralho, que merda! Não estourou. Caralho, que merda! Não, não.